A situação dos cemitérios de Tubarão ainda é um assunto que está longe de ser resolvido. O Ministério Público já notificou judicialmente a Prefeitura devido às irregularidades ambientais constatadas no cemitério municipal do centro, que está interditado há pouco mais de um ano. De acordo com a normativa número 52 da Fátima, os cemitérios, independentemente do ano de instalação, devem cumprir todas as exigências ambientais, o que não acontece por aqui. O prefeito Juarez Ponticelli esteve em uma reunião em Florianópolis nesta semana com o presidente do órgão ambiental para tentar encontrar uma solução. Não só aqui em Santa Catarina, mas Brasil afora, essa questão vai estar cada vez mais em debate pelas dificuldades do licenciamento ambiental dos cemitérios. Nós precisamos construir uma solução conjunta para Santa Catarina, a Fátima também entendeu dessa forma. As irregularidades no cemitério foi um dos temas levantados em Assembleia Geral Extraordinária na Amurel na última segunda-feira. E o problema não é exclusivo de Tubarão. Ele se estende por todo o Estado. Uma nova reunião com a participação da Promotoria de Justiça deve acontecer em breve. Espero que nas próximas semanas a gente possa se reunir para poder colocar, acima de tudo, bom senso nesse encaminhamento que é o que os municípios e as famílias precisam. Ao contrário do cemitério do centro de Tubarão, o cemitério do Horto está funcionando normalmente.